E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo neste canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro O Alienista. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Entre aspas, Título, O Alienista Autor, Machado de Assis Editora, Penguin Páginas, 104 Considerado uma novela humorística, O Alienista foi publicado em 1882. O termo alienista era utilizado na época para os médicos especializados em doenças mentais, o que atualmente é conhecido como psiquiatra. Além disso, a obra se insere no movimento do realismo no Brasil. O livro conta a história de Simão Bacamarte, médico respeitado por sua carreira na Europa e no Brasil. De volta a Itaguaí, sua cidade natal, Simão decidiu montar um consultório médico. Casou-se com uma viúva, Dona Evarista, que segundo o próprio Simão, não era bonita, tampouco simpática, mas seria capaz de lhe dar filhos inteligentes, o que nunca ocorreu. Logo, a paixão pela ciência tornou Simão Bacamarte um profundo conhecedor do mal da loucura, e ele virou todas as suas atenções na descoberta das causas e dos remédios para esse mal. Solicitou a autorização da Câmara de Itaguaí e conseguiu fundar a Casa Verde, local para onde levaria as pessoas consideradas loucas. Na Casa Verde, Simão utilizaria os seus conhecimentos médicos e colocaria em prática os tratamentos mais avançados contra a loucura. Então, pouco a pouco, Simão foi recolhendo as pessoas na rua, sempre que identificava com seu olhar atento e científico algum louco desatento. E a Casa Verde foi enchendo. A cada dia que passava, Simão recolhia mais e mais pessoas. Naturalmente, isso foi gerando um certo desconforto na sociedade de Itaguaí, e não era raro as pessoas evitarem cruzar com o Simão Bacamarte na rua, ou até mesmo evitar os ambientes frequentados pelo médico. E logo, surgiram críticas ao trabalho do médico. A princípio, as críticas eram veladas, já que havia sempre o medo de ser recolhido à Casa Verde. Até que um dia, um cidadão resolveu tomar a frente do protesto contra Simão Bacamarte. O barbeiro, que era conhecido pelo apelido de Canjica, resolveu enfrentar os perigos e deu voz aos descontentes. Invadiu uma sessão da Câmara e cobrou medidas enérgicas contra Simão Bacamarte. Não obtendo resposta dos políticos, resolveu então tomar o poder para si. Sendo agora o Todo-Poderoso de Itaguaí, o barbeiro se encaminhava, enfim, para contestar pessoalmente o médico. Liderando uma turma de descontentes, o que ficou conhecido como o Rebelião dos Canjicas, o barbeiro confrontou Simão Bacamarte em frente à Casa Verde. Mas com o ímpeto contido pelo poder que detinha, um acordo pacífico finalmente foi feito, e os loucos da Casa Verde, agora curados pelo método de Simão, foram finalmente devolvidos à sociedade. Retornando à normalidade, os cidadãos de Itaguaí podiam finalmente sair às ruas sem medo de serem recolhidos à Casa Verde. A vida de todos voltou ao normal, menos a vida de Simão Bacamarte. Homem da ciência, o médico passou a meditar sobre os fatos recentes e chegou à conclusão de que, de fato, não havia loucos em Itaguaí. Mas ao ampliar esse pensamento, chegou à conclusão de que talvez ele é que era o louco da cidade. Não podendo ir contra tudo o que acreditava, se internou na Casa Verde em busca de tratamento contra sua própria loucura. O alienista se descobriu alienado. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Além disso, deixamos um link exclusivo na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o livro. Para o texto integral dessa resenha, acesse resumodelivro.net. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo resumo de livro.